Meu cabelo tá secando, tô gostando do que vejo, tô gostando da textura, ainda não secou, tá? Ó, tá vendo? Ainda tá úmido, mas enfim, tô gostando, até o momento tô gostando. Na hora que secar 100%, eu vou mostrar pra vocês. Vou tomar minha vitamina C. Esse remédio que não é tecnologia soft gel, é ruim demais, véi. Deixa o gosto ruim na boca. Chocolate, picadinho. Que mais? Mamãe vai comer. Mamãe vai comer? Sim. E quem mais? E o Lucas, a mãe e a Alice, a mãe e a flor. Ó. E o José? O José vai ser pequenininho? José não vai poder comer, né? O José vai comer. Mamãe vai comer. José vai beber. O da falda? Falda de cocô. O que tem dentro da falda da Maria? Este é ratinho. Ratinho é muito furioso. Deixa a mãe filmar o look. Flor, vem cá, Flor. Gente. Uma bolsa. Uma bolsa. Flor. Eita. Colar novo me devendo, hein, Florzinha? Que pressão, hein, Flor, Flor. Ó. Tome. É isso, hein, Maricota? Também tá de colar. Eita. Que pressão. Abraça, irmão. Olha pra cá. Flor. Flor, pra cá. Flor, Flor. Olha aqui. Olha aqui. As Marias estão indo pra festa. Eu quero educação. Todo mundo falando boa tarde quando chegar. Combinado? Combinado? Combinado. Combinado, Maria Alice? Combinado. Falando boa tarde. Parabéns pra Olivia. Combinado? Combinado? Combinado. Ai, cara dela. Combinado? Combinado. Combinado? Combinado. Mas não vai ter para, combinado. Coloca o seu adeiro. Combinado? Que? Vai colocar na duva. Outra coisa. Combinado, combinado. Combinado. Tá bom, beleza. Combinado. Coloca, coloca, combinado. Outra coisa. Comer com educação, hein, Flor. Se comer com educação, salva pra todo mundo. Por favor. Combinado? Combinado. Parceiros de sempre. Pra nossa tarde de jogatina. Os únicos que topam. Ninguém mais topa entrar na rodada de três horas. Não vai dormir. Não quis jogar por nada. Gente, às vezes eu acho que a gente é meio, sabe, doido da cabeça. Mas é bom, eu gosto. Eu também gosto. Gosto que você só perde. É, Marisa. Você tá numa frequência que você só perdeu. Uai, lógico, porque vocês ficam contra mim e começam a me atacar até eu perder. Ai, gente, todo mundo fica contra ela. Ai, meu Deus, tadinho, né? Ouça de novo, então. Não há outra que tá vivendo a correria total ali, ó. Ó. Correria total. É do gourmet pro quarto, do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto. Cada vez que eu venho, eu peço com o outro, sabe? Tá. É aqui. Correria total. O que você vai fazer agora? Não dá pra eu ficar. Justo. Aí, gente, vai te ver que horas, mais ou menos? Amanhã. Daqui a pouco? Entendi. É que ela só saiu do quarto quando a gente ligou, sabe? Vamos ver, gente. Vamos ver que horas que ela apareceu de novo. Tá com medo das galinhas. Missão. Calma aí, que eu vou te dar um puro. E depois tem que dar a comidinha pra colocar tudo lá de fora. Se não, a gente não entra dentro da garela pra comer. Nossa, galera, essa água caiu toda, ó. Vai chegar aí, gente. Agora tá todo mundo feliz, ó. Os pintinho com as galinhas. Virou um rolo só. E nós somos burros mesmo, porque o quê? Porque nós passamos ali por cima. Nós demos uma volta lá. Passamos por ali. Eu pulei aqui, sendo o quê? Aqui. É uma entrada e uma saída. Duas horas já e nós seguimos aqui, minha galera. Vem, Bela. Olha aí. Véi, o que que é isso? O que que é isso? Olha isso aqui. A Jéssica é vermelha. Isabela, isso é... Deixa eu te falar. Isso é crueldade. Ela quer me matar. Deixa eu te falar. Mas vai ser a resistência. Você vai, Bela? Eu vou aqui na África, ó. Você vai fazer o quê na África? Eu vou encher de bicho aqui, ó. Aham, eu sei. Você tentou me matar aqui, não, né? Você acha que eu tô bem com você. Mas aí você vai tirar 5 e 3 também. Você vai tirar 6 e 6. 6 e 6. Nossa Senhora do Céu. Arrasou, Bela. Chega aí com ela. A depressão. Ó, elas chegaram. Você quer brinquedo de filme titã? Ou de dada? Cadê a Maria Alice? Tá lá atrás, escondida? Oi, mãe. Cadê a Maria Alice? Sim. Cadê? Uai, mas é o Batman ou é o Homem-Aranha? Eu tô meio em dúvida o que que é. Será que ela é? Vem cá, Natia Méssica. Não, beleza, então. Tá aqui com o Herbert. Tá. Ó, o povo, vamos lá. É besteira, Maria Alice. Como é que foi a festa? Como é que foi a festa? Hã? O que que você comeu? O que que você comeu? Docinho. Hã? Docinho. Que mais? Minha amiga. Hum, que mais? Que mais? Que mais? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Você tá de máscara. E, ó, eu não sei porquê, mas a Maria Alice tá bem brava com a mamãe. 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Amiga, eu posso fazer o objetivo? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem tá dodói? Essa icona ganhou. Arrasou. O objetivo dela era a América do Norte e a Oceania. O meu era matar a Maria. Isso tava muito perto. Só que no final, os dados... Deus é giro. Deus é giro. Não dá um tempo, menina.